Fala, 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 fala! Pô, pô, pô! E aí, galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinicius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Me Game Droid, galera! E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, mano, um react, beleza? Sim, ó, o segundo react que eu trago aqui no canal, mas dessa vez, mano, o canal Treta Music criou um rap, mano, de PUBG vs Free Fire, beleza? Então tá bem bacana, vocês vão curtir demais, vou fazer o react aqui pra vocês, então passa lá no canal dos caras, beleza? Os caras tão com 7 mil inscritos, passa lá, comenta lá no vídeo deles, mano, o hashtag VimPeloVM pra dar aquela moral que os caras mandaram bem demais nesse rap, beleza? E se você não conhece PUBG Mobile e Free Fire, tá da Disney, mano, não ouviu falar desses jogos, confere aí, o link de download de cada um vai estar na descrição lá pelo site do canal, beleza? Credits aí ao Treta Music e bora conferir esse rap que tá muito top, cachorro! Tô inscrito, eles tão com 8 mil inscritos aqui, na verdade, né? Corrigindo aqui, pessoal, então bora conferir aqui, ó, nos vídeos, tem aqui PUBG Mobile vs Free Fire, Batalha dos Vintos Rap, então bora conferir aqui, tio! Se liga só, começou aqui, Treta Music, bacana, olha só, top, pessoal, tá top! Quando falaram, quase não acreditei, fizeram um battleground, só que com gráfico feio, Chegou de estrangeiro aí, Chegou de estrangeiro aí, Quando falaram, quase não acreditei, fizeram um battleground, só que com gráfico feio, Versão pirata, vendida no camelô, Free Fire, jogo de bosta, vou logo tocar o terror, Com esse game horrível, o bugarena vai valer, PUBG é game raiz, é melhor tu desistir, joguinho de nele, PUBG Mobile é aqui no começo, hein? Player nós, Battlegrounds, Minecraft com a cara na mão, mano, Free Fire agora, Cê quer mesmo que eu fale, é um burradão de qualidade, consome só a metade, Ah, isso eu que sou, roda em vários quadcores, disponível pra iOS e também na Play Store, Corrida mortal, não é melhor bater o Royal, tu cobra caro no console, Mas não vale um real, sinceramente, não era nem pra estar aqui, Tu gasta 2 GB, ainda perde para mim, Seu mapa é grande, tá com 100 jogadores, Tu falou pro seu fã-clube, que de 120 são um bote, Mandou bem, mandou bem aqui, Bolete, capacete, pego arma e munição, ainda te cubro no cacete, Não se emocione, eu só tiro porrada e bomba, No squad não dá conta, Free Fire tirando onda, Me garanto e não falo isso à toa, Eu sou gato pra rapaz e valorizado na bolsa, Garena é sensação, vai vir mais game por aí, Pode ser o jogo mais fodástico, que ainda vai ser free, Meu papo não é tortulinha reta, Eu seguro a rédea, olha e volta, sente o peso dos aplausos da galera, O BG de novo, mano, Tu lança no Xbox, aí tu vem falar comigo, Tu não é minha criação, mas pode ficar tranquilo, Tua mãe é o Garena, eu te assumo como filho, Na física sou melhor, muito mais realista, Sinto orgulho do que eu sou, Tu não aguenta essa briga, vou repetir o refrão, Pra entrar na sua mente, Quem é fã do PUBG pode cantar junto com a gente, Quando falaram quase não acreditei, fizeram um battleground só que com gráfico feio, Mano, mas se você não gosta de PUBG, Esse refrão aqui ficou da hora, mano, Quando falaram quase não acreditei, fizeram um battleground só que com gráfico feio, Sacanagem, sacanagem o Free Fire, mano, Não fala isso, tu sabe que eu rodo liso, Jogatina é compromisso, FPS é que é lixo, Sou top 1 dos downloads, Quero ver, segura essa, Free Fire Game Raiz e PUBG, Número na Play Store, hein, Free Fire é o número da Play Store brasileira, mano, O cara do Free Fire mandou bem aqui também no rap, hein, Isso não tem nada igual, O único sobrevivente ganhou minha moral, É maneiro quando eu vejo o povo humilde, Viciado no Free Fire, no YouTube, Me postando vídeo, essa é a melhor recompensa, Ao contrário do PUBG, Por isso tenho certeza, O Garena não vai falir, Não vai, Bacana, 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 curti, mano, Trabalho dos caras mandou bem, Treta Music passa lá no canal dos malucos, mano, Que os caras mandaram bem demais nesse rap aí, Curti bastante, Deixa o like lá, beleza, E você, mano, decide aí nos comentários, O que você acha, Qual o melhor jogo, PUBG ou Free Fire, Deixa aí no campo dos comentários, Eu quero saber a sua opinião, beleza, Claro que muita gente vai votar no Free Fire, Porque tem muita gente que não consegue rodar o PUBG, beleza, Mas, bora ver aí, pessoal, Credits ou incompatíveis também, Que eu vi esse rap lá no canal dele, mano, Então o canal dele vai estar na descrição, E crédits também aos caras aqui, Mano, do Treta Music, Que mandaram bem demais, Deixa aí no campo dos comentários, Qual o melhor jogo pra você, mano, PUBG ou Free Fire, beleza, Tamo junto, Deem seu like, Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, Só pra descontrair, Depois volta o conteúdo normal, Confira os vídeos anteriores do canal, Que só teve vídeo top, pessoal, Fiquem todos com Deus, Até a próxima, E fui!